Bom, eu vou fazer uma pergunta para o Vilmar, que eu acho que ele tem interesse de muita gente. Vilmar, aqui eu te queria perguntar, como você é um especialista em fazer pardos, qual manejo que você usa para um pardo que vai fazer a muda de seis meses de idade? Ele vai entrar na muda de seis meses e, logicamente, depois dessa muda é que a gente vai ver o que é o passarinho, o que ele vai mostrar o que realmente ele é. Você diminui o CD, você toca CD, você não toca, enfim, fala aí o teu manejo que você faz, por gentileza. Boa noite, meu amigo Sérgio, é um prazer estar conversando com o amigo e com os amigos. Então, vamos lá. Na realidade, quando você estipula esse tempo de seis meses, o processo já começa todo lá atrás, começa lá atrás, até na realidade, quando a gente faz o preparo das termas, na realidade, né? Tudo, eu, quando eu crio o dia 5, o dia que eu tiro a questão do viveiro, sempre é dia 12 de agosto. Eu coloco a linha do viveiro, nas gaiolas e faço um preventivo aí, então, de 30 dias, para eu colocar o ninho. Por que estou falando isso, não aquele lá atrás, lá na frente, já pulando esses seis meses? Porque o processo é aqui atrás que é importante, né? Eu sempre falo umas massas no mundo curió, que o curió é o imitador, o pessoal tem que descer a cabeça, e o menos se torna mais no mundo curió. Então, são os adivinhos que eu quero colocar para nós chegarmos nesse ponto que o amigo me perguntou. Então, o procedimento correto é sempre já, no teu bom material genético de mão, né? E fazer uma boa vetorização, o segredo muito curió é o primeiro que eu tive essa crise de vida, né? Retegnar condições para o curió fazer uma boa vetorização. Nesse momento da vetorização, é muito importante uma palavra que eu vou usar para o amigo. E eu sempre vou falar aqui para os amigos, eu nunca vou usar o termo. Não vou colocar o encarque em posse nenhuma, até por uma questão de memória ao meu amigo Gilson Barbosa, falecido já. E eu respeito muito essa ideia que ele nos vendeu lá atrás. Então, eu não vou usar essa palavra que os amigos lhe davam, vou usar o termo de vetorização. Então, o importante do mundo curió é o meu estudo desse dia de vida. E aí, depois, é um processo que chama-se, uma fase que chama-se o corrichado, que é a época de Ingrisa, Churrilhar. Tem vários tempos que nós vivemos no Brasil inteiro, não é verdade? E tem uma palavra muito importante nessas fases, é assim, que chama-se penumbra, sabe? E também um bom meio ambiente que a gente coloca esse passo. Não é um ambiente natural lá fora, mas é um ambiente que a gente tem em casa, né? Então, quando a gente faz uma vetorização, a gente tem que tomar cuidado de não deixar o par ali escutando fêmeas. Então, o trabalho de apronto. A própria mãe, a gente tem que tomar cuidado, porque ela pode vir a se esquentar depois de 10, 15 dias de cria, que passaram, que passaram os filhotinhos saíram ninho em 12 dias, quando é 12 dias, ela já pode querer se esquentar. Então, nós temos que se atender a esse escritório. Então, fazer uma boa vetorização, depois um bom corrichado. Mas sempre na penumbra. Por que eu vou falar penumbra, viu, Sérgio? Porque a penumbra calma, né? Basta você ver, quando você quiser o teu âmbito solinho à tarde, que a primeira coisa que faz é fechar a cortina, né? Porque dá uma sensação de calmaria para nós, né? O pato tem que estar calmo nesse momento. É com seis meses, a gente já aprendeu o que tinha que aprender. Então, a gente tem que dar condições para ele fazer uma boa corrichada, que é o exercício que ele vai exercitar a sua celeste, para depois ter um bom a subir lá na frente, né? Então, eu diria isso, sabe? O mundo criou é isso, é manejo, é paciência, é aguentar a ansiedade. Quando chega os seis meses, ter curiosinho já abre mais antes, né? Três meses, 90 dias, nós estamos vendo aí curiosinho abrindo cedos aí. Eu, no particularmente, não gosto muito não, sabe? A gente é ansioso para ver se já começarem a querer cantar, mas eu gosto de passar um pouco mais tardio, porque ele gera menos trabalho. Porque quando um passarinho abre cedo, o pessoal joga já na rua, não vou usar a palavra, começa a passear, começa a puxar, e bota a vez de perder alguma coisa boa, né? Então, eu penso, o pessoal sempre tem que ter essa paciência. Eu gosto de passar um pouco mais tardio. Mas vamos supor que o parceiro não abriu ainda, tem seis meses. Ele fez a mudinha de ninho. Nessa fase, já tem que estar separado. Se você fez o trabalho de antes em bando, pode ser feito em bando, tá? Portanto, quando eu falo em bando, é a mesma prova. Nunca se mistura curiosinho de criadores diferentes, tá? É importante ressaltar esse detalhe. Porque tem gente que pega um parrinho de um criador, pega outro do outro, que ouviu os selos diferentes, e acha que vão fazer o mesmo trabalho junto, não. Não se mistura para óleo, não se troca CD. O CD que o parceiro roube na ventilação tem que ser para o resto da vida. O que tem que diminuir, sim, é o tempo de CD. Porque, senão, o parceiro pode começar a dar retorno, pode pegar vício de carona. Então, tem que tomar muito cuidado. Você vai ter que ter essa sensibilidade. Porque o manejo é o manejo que eu faço aqui, não é o mesmo que você tem que fazer aí. Os cuidados não são, mas o meio ambiente nosso são diferentes, né? Basicamente, é isso. Se eu tiver alguma dúvida aí, dá um toque. Então, a minha dúvida foi a segunda. Eu quero saber o que você faz na muda, não depois de seis meses. O passarinho vai fazer seis meses e vai fazer aquela muda de seis meses, entendeu? Ele vai fazer aquela muda de seis meses. É um pássaro só, não tem vários. É um pássaro só. O mantenedor só tem ele e vai fazer a muda de seis meses. É esse o manejo que eu gostaria de saber o que você faz. Você faz com o poder, você não para. O ambiente, tudo bem. O ambiente está tudo certo. É penumbra, é sossego. Agora, em relação ao CD, como você faz? Essa é a minha dúvida, a minha pergunta. Não, entendi, Sérgio. Entendi. Entendi. Então, vamos lá, então. Quando o paciente ainda muda aqui, mas como nós estamos no sul, o frio aqui é mais intenso. Normalmente, eu estou aqui a 50 quilômetros daqui da serra e já tem neve, sabe? Em certos momentos, cai neve aqui na região, aqui em cima aqui, em Rancho Queimado, para cima aqui, o Vici, enfim, aqui em cima da serra. Então, aqui nós estamos... É um clima diferente do pessoal do norte. Então, isso tudo são detalhes que fazem a diferença. Mantém capado, porque a pessoa tem que perguntar para quem ele quer o seu pássaro, né? Porque é para campo, porque eu acredito que é o que nós temos aqui. Então, tem que ter esse cuidado. Mantém capado. Quando eu entro em música, em casa, eu gosto de dar o verninho do papai. Ah, rapaz. Espinafre. Espinafre é uma beleza, sabe? Espinafre é ótimo. Mesmo literalmente é ótimo. Se você dá o espinafre, eu estico peladinho já em uma semana, já cai o rabinho, sabe? dentro de dez dias. Então, é um cuidado. É cá para deixar o lugar de sossegadinho, não mexer com ele, não movimentá-lo, né? Alimpar a água no mínimo. Alimpar duas vezes por semana. Fica no quente, alimpar todo dia, alimpar todo dia. Eu, normalmente, alimpar só às quatro. Em final de semana, sábado ou domingo, dois dias de limpeza, de gaiola. Troca de água, principalmente, se você puder fazer diária assim, sabe? Mas, basicamente, é isso. Menos CD, como já falei para o amigo, menos é mais. Não adianta ir cheio de CD, porque o paciente já aprendeu lá na visualização. Então, se o paciente custa 15 minutos de manhã, 15 minutos, 5 horas da tarde, está ótimo. Sabe? Se a gente fica masticando, você vê o dia todo, sendo curiosinho, aí depois o curiosinho está pegando carona ou dando retorno, não sabe por quê. Então, o CD bem editado, que trabalhou lá atrás, lá, tem que ser muito bem editado. Mas, basicamente, é isso. Sabe? Eu gosto de fazer a profilaxia de como se não, no mínimo, duas vezes no ano, mas o ideal é três, a cada quatro meses. Eu acredito, o mundo curioso sempre em fase de quatro meses. Sabe? Porque, principalmente nessa época, que agora a gente pede muito curioso, mas, basicamente, é isso. Na mudinha, nos pardinhos aqui em casa, eu fico, olha, esse esfegadinho ali, vou virar a câmera ali, tem um ali, Agora, como já fez a mudinha, eu abro a parte de cima dele ali, sabe? Mas, enquanto estava fazendo mudinha, ele fica encapadinho, fechadinho. Entendeu? E aí, eu entro com o espinafuzinho, como falei para o amigo, tem gente que dá outras folhas verdes, né? Mas, basicamente, é isso que eu faço. Valeu? E aí,